Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing da caixinha mensal do Look Fantastic e depois de muito tempo sem fazer este unboxing e de muita gente me ter pedido para eu voltar a fazer o unboxing e eu tive durante uns meses sem receber a caixinha, voltei a recebê-la e por pedido comum da maior parte das pessoas eu vou fazer embora não sejam os vídeos que têm mais vezes associações, há muita gente aí desse lado que eu não tinha noção que queria muito ver estes unboxings mensais, portanto hoje vamos falar sobre a caixinha do Look Fantastic e a caixinha do mês de Dezembro para o Natal, por isso o vídeo de hoje é isto, por isso vamos começar Ora então, já tinha saudades por confessar de fazer estes vídeos, embora não haja muita gente a vê-los quem vê parece gostar muito deles e eu honestamente eu gosto de os fazer porque gosto de, embora eu não os use, não uso os produtos durante o vídeo que eu sei que era muito mais o que eu uso se eu usasse os produtos mas às vezes simplesmente não dá para usar os produtos porque às vezes eu gravo vídeos atrás dos outros e não dá para estar a tirar e tirar a maquilhagem para usar os produtos novos, etc, etc outros são produtos de skincare e às vezes simplesmente não dá para estar a utilizá-los e a testá-los e depois ir falar, porque depois já vem de falar deles muito tarde pronto, posto isto, muitas das vezes eu não experimento os produtos e às vezes é um vídeo um bocado pointless porque eu só venho para aqui e literalmente mostrar o que recebi no entanto, a minha dá-me gozo porque eu gosto de ouvir as vossas opiniões aí desse lado gosto de saber o que é que vocês acharam da caixa se vocês já experimentaram algum dos produtos depois eu ponho o vídeo e já experimentei e vocês também muitas das vezes sim eu gosto de saber o feedback e gosto de que troquemos o feedback e portanto é giro eu continuo gostar de vos fazer e já houve fases em que eu não recebi a caixinha que deixei a subscrição acabar e não voltei a renovar e portanto isto às vezes às vezes ficamos aqui num limbo no entanto agora durante algum tempo vamos voltar a fazê-las ok, depois desta grande introdução temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos na caixinha deste mês e temos, escrevo eu, 2 full sizes exato, 2 full sizes e os outros todos bastante deluxe ok, full size temos uma beauty blender não percebo se isto é da marca da Look Fantastic ou não mas ela só diz Look Fantastic e ela me pareceu um bocadinho rija mas isto como é óbvio o formato é muito parecido ao da Real Techniques faz esta pontinha deste lado e depois do outro faz este corte é mesmo muito parecido ao da Real Techniques mas é um bocado de rija vamos lá ver se isto depois debaixo de água inche e fica macio lixa-lhe sim no entanto beauty blenders ou esponjinhas sendo um bocadinho melhores ou um bocadinho piores nunca são a mais cor que dão sempre jeito portanto produto full size que dá muito, muito jeito depois temos também full size um produto da marca Model Co em colaboração com o Karl Lagerfeld e este é o Brow Pencil no tom Medium Dark portanto é um lápis de sobrancelhas no tom médio escuro só gostaria que fosse tipo médio e claro mas pronto é normal lápis, ok, assim clássico não tem nem escovilhão do outro lado nem ponta afiada creio que vai ser daqueles lápis que tem que se ir afiando normalmente e parece-me a ser um bocadinho escuro por acaso não é muito escuro olhem, é este aqui este terceiro portanto é um castanho médio não muito escuro parece-me um bom tom mas pronto nada como experimentar, não é verdade? depois temos 4 produtos Deluxe Sample temos um da This Works eu este já tive uma vez gosto tanto disto isto é da This Works é o Deep Sleep Pillow Spray Fall asleep faster naturally and wake up feeling refreshed é um spray para pôr nas almofadas que tem tipo lavandas e coisas boas que ajudam a agrumecer com mais facilidade portanto as camomilas e as lavandas de vida e realmente isto deixa-me cheir na almofada muito calmante muito bom e eu já usei isto já tive um full size a primeira vez que eu o utilizei que foi assim talvez um produto destes tipo size sample que veio numa caixinha já há muito tempo e gostei não porque eu sentisse que me fizesse adormecer mais rapidamente porque eu já sou extremamente rápida a adormecer mas senti que eu dormia mais profundamente ou seja não sonhava tanto e não acordava tanto durante a noite e portanto eu já tive um inteiro destes e portanto acabei só tenho pena que isto seja tão caro mas isto realmente é muito bom em termos de realmente adormecer mais rápido não sei até que ponto é que funciona mas o que eu sinto é que e isto pode ser muito um efeito placebo aquela coisa de nós achamos que acontece e acontece mas não acontece mas o que eu senti era que eu dormia mais profundamente e that's good always good depois temos mais um este é a terceira vez que calha numa caixinha destas da Ilamaska e é o Hydravelle que eu já falei aquele dele mil vezes no canal eu não fico chateada que ele me calha muitas vezes porque eu ando para comprar o produto full size há que séculos mas depois acaba sempre por cair um destes numa caixinha e eu acabo por nunca comprar o full size portanto I'm good para mim é ótimo é a mesma vez uma geleia hidratante para usar como primer de maquilhagem para hidratar intensamente a pele mais seca e mais desidratada eu adoro parece que estou a aplicar apesar de ser uma gelatina transparente depois quando se começa a espalhar no rosto parece tipo uma água hidratante e é ótimo depois temos desta marca que é a marca Dr. Botanicals e é o Pomegranate Superfood Brightening Eye Serum ai se calhar isto é full size não, não é nada isto é 15ml no entanto é metade do full size full size produtos de olhos sérum e cremes costuma ser 30ml portanto temos aqui um de 15ml 30ml eu acho que sim ou não não consigo abrir isto não estou a conseguir ok, cá está eu acho que isto até é capaz de ser um produto full size honestamente só mesmo vendo pela marca mas é bastante grande isto para os olhos é capaz de ser full size até pronto é um sérum para aplicar diz que é para aplicar durante a manhã na pele limpa seca à volta dos olhos portanto isto deve ser antes do creme claro sérum antes do creme bem assim como pipeta depois traz tipo um parece um óleo sérum sérum oleoso para aplicar nos olhos a mim não me cheira nada mas eu também estou doente e isto o que é que diz que faz? isto diz que é antioxidante e que ativa a circulação e ajuda a alisar a textura da pele e a iluminar a zona dos olhos para ficarem radiantes oh this is very good por fim nesta caixinha do mês de dezembro temos um produto da marca Grow Gorgeous que é uma marca de produtos de cabelo que eu creio ou eu se não estou em erro este é o Scalp Detox é o Esfoliating Pre-Wash Treatment portanto é esfoliante e é para antes de lavar o cabelo diz que o nosso detox de cor cabeludo é especialmente formulado para tratar da pele por baixo do cabelo a ajudar a remover impurezas e os poros que estão bloqueados para não danificar o cabelo e o cor cabeludo direções usar uma a duas vezes por semana antes de lavar o cabelo molhar o cabelo e antes de aplicar o shampoo ou o condicionador aplicar uma generosa camada ao cor cabeludo usar as pontas dos estes para massagear o produto à volta do cor cabeludo em movimentos circulares deixar atuar durante alguns minutos e deixar que a sensação refrescante e fria purifique e desintoxique o cor cabeludo depois retirar muito bem com muita água e depois aplicar condicionador e shampoo muito bem muito bem tenho que experimentar isto para mim deve ser bom porque eu aplico tanto shampoo seco que mesmo lavando duas vezes o cabelo no banho muitas das vezes eu sinto que o meu cor cabeludo fica sujo com shampoo seco portanto isto deve ser bom porque isto vai mesmo adentro da pele tirar toda a porcaria que lá está residuada a residir portanto must be good isto mais uma vez é produto deluxe sample e traz 50 mil litros e pronto esta foi a caixinha deste mês eu acho que está ótima para o valor que se paga eu estou a fazer 16 meses no momento 17 euros podem fazer também de um ano de 15 euros ou mensal de 20 euros acho que são estes os métodos só que é das formas 6 e 20 seja 15 seja 17 eu acho que esta caixa está muito muito boa temos aqui creio eu 3 produtos não sei se o serum de olhos é full size mas se for temos 3 produtos full size e temos outros 3 que são deluxe sample todos de marcas muito boas boa qualidade produtos bons para experimentar e para mim esta caixa é very good digam-me desse lado se vocês recebem estas caixinhas mensais do que é que vocês acharam deste mês espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de deixar as vossas opiniões em baixo nos comentários e se querem continuar a ver estes vídeos digam-me também voltei a fazer mas pode ser que agora entretanto durante estes meses todos em que eu não fiz vocês tenham mandado ideias portanto digam-me por favor se querem continuar a ver nos comentários em baixo se eu continuarei a fazer espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo